Pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje quero mostrar pra vocês um pouco do funcionamento dessa ferramenta aqui. Nível a laser. Esse aqui tem 12 linhas. Não é nível aí de marca famosa, é uma marca importada. Ótimo custo-benefício. Esse aqui vem com controle remoto, que permite ajustar as linhas aqui pelo controle. Facilita muito o manuseio. É um equipamento que vai te permitir trabalhar sozinho na hora de tirar alguma medida, prumo, nível, tanto na horizontal quanto na vertical. Olha só. Colocou ele aqui no tripé ou em alguma base. Ele tem um sistema aqui que te avisa quando ele tá fora do nível. Ótimo custo-benefício. Tem uma bolinha aqui também pra auxiliar. Mas olha que interessante, ó. Se a gente mover ele um pouquinho, ó. Tem que ajustar aqui, ó. Tá vendo? Ele avisa se tiver fora do nível. Tanto na vertical quanto na horizontal. E veja que ao movimentar ele, ele parece que tem espécie de uma água na linha ali pra fazer o nivelamento de forma precisa. E aqui dá pra trabalhar tranquilamente, ó. Fazendo marcação na vertical, na horizontal. Como esse aqui tem 12 linhas, ele vai fazer aqui um traço 3D em todo o ambiente. Acionando a outra linha dele, ó. Olha que interessante. É uma ferramenta que vai ajudar muito aí na hora de fazer uma medição de forma rápida e precisa. Eu precisei fazer essa marcação aqui. Eu vou colocar uma madeira nesse ambiente. E foi muito simples com esse equipamento. Vou tá fazendo outro vídeo. Mostrando pra vocês quais acessórios que veio juntamente com esse equipamento aqui dessa marca. Paguei nele aí por em torno de 350 reais. Comparado ao nível de marca cara aí. Não é nada. Porque é um nível aí em cruz que só tem duas linhas de marca cara, conhecida. Tá em torno de 800. Varia aí. Até mil. Esse aqui foi 350. Comprei num site chinês. Demorou aí 15 dias pra chegar. Mas, não me arrependi. É um equipamento que ajuda muito. Facilita muito o trabalho aí na hora de tirar prumo e nível. Certo? E o que achei interessante é o controle. Se você precisa acionar aqui alguma linha, ó. Ou até tirar na hora de marcar. É muito simples. Utilizando o controle remoto. Certo? Então, eu quis mostrar pra vocês um pouquinho desse equipamento. O funcionamento dele. Pra vocês terem como base aí. Aqui também é bem simples. É como se fosse um touch screen, ó. Então, o sistema aqui que ajusta a intensidade da luz. Você apertou, ó. E funciona muito bem a área externa. Dá pra visualizar a linha tranquilamente. Talvez aí, pela câmera do celular, não tá dando pra visualizar 100%. Mas, aqui, visualmente, tá belezinha. Dá pra marcar, sem problema algum. Esse, na cor verde, é o mais forte. Tem na cor vermelha. Se você for trabalhar mais em área externa, eu não aconselho. Mas, na cor verde, você pode trabalhar em área externa aí, normalmente, ó. Olha só. Interessante. E é isso aí, pessoal. Quis mostrar um pouquinho desse equipamento pra vocês. Vou fazendo outros vídeos aí. Mostrando pós e contra. Se tiver algum tipo de anomalia, defeito e erro. Por isso, já peço vocês pra se inscrever no canal. Deixar o seu like e ativar o sininho. Que sempre que eu publicar vídeo novo, vocês vão receber aí as notificações. Ok? E é isso aí. Forte abraço. E até o próximo vídeo.